Os moradores do Simeone estão incomodados com uma boca de lobo entupida há mais de um ano. O mau cheiro e os riscos à saúde da população são alguns dos agravantes. E Ana Luisa Marques está na rua Carolina Ties Estrambi e tem mais informações. Oi Ana, boa noite. Boa noite, Zanuelo, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Não é só nesse endereço que os moradores reclamam dessa boca de lobo entupida, não. Dá só uma olhada na quantidade de moradores que vieram até aqui para reclamar do mesmo problema. Eu vou conversar com a Bianca, que foi quem entrou em contato com a gente. Bianca, quais os tipos de transtorno que essa boca de lobo entupida gera para vocês? Boa noite. Boa noite. Vários, porque está entupido, fica cheia ali. Aí com o estabelecimento que a gente tem, o salão de beleza fora, o escorpião que já foi achado debaixo do banco. Tem a senhora que mora ali também. Fica um cheiro horrível aqui. Não tem condições da gente nem sentar no banco, tirar um dia de lazer, para nada, porque não tem condições. E a gente liga na prefeitura, liga em todos os órgãos públicos. Ninguém vem resolver o nosso problema. Nenhum, nenhum. Muito obrigada, Bianca, pela sua participação. Que eu quero conversar também com a Cláudia, que ela veio de outro endereço até aqui para falar com a gente. Cláudia, na sua rua são quatro. É, boa noite. São quatro, boca de lobo. Já liguei, hoje está fazendo aniversário, três meses. Parabéns para eles, né? Que até agora não foi solucionado o meu problema. A água está para dentro do meu banheiro e não está chovendo, né? Se começar a chover, então vai para dentro do meu quarto. Então eu vou ter que ir para o caso de algum deles, para mim, poder passar meus dias e minhas noites, né? Quer dizer, minhas noites, que os dias eu passo no trabalho. E a senhora me disse que liga todos os dias. Todos os dias. E o que eles dizem? Entendeu? Eles falam que está com pouca gente na equipe e que já passou para a equipe para me aguardar. Porque eles solucionam só isso mesmo. Tem até um estabelecimento que foi fechado na sua rua. É, tem um estabelecimento que é na esquina, entendeu? O meu vizinho, ele fechou porque não tem condições. Porque o cheiro insuportável, não tem como você nem entrar para dentro da sua casa. Eu entro com a minha moto, sujo o meu pneu da minha moto, a minha moto fica na sala, que eu não tenho um garagem. São vários os transtornos, né, Cláudia? Muito obrigada pela sua participação. Os moradores aqui disseram que ligam todos os dias para fazer a reclamação. Nós entramos em contato com o Daerp e eles disseram que não tem registro de reclamação nesses endereços. Mas disseram que vão enviar uma equipe até aqui amanhã para fazer o conserto. Eu volto com você, Zanuelo. Ok, Ana, hoje no Simeone, a Bianca, a Cláudia, os vizinhos dessa Boca de Lobo e os moradores de outras ruas esperam que esses problemas aí sejam resolvidos. Ana, até daqui a pouco.